Boa tarde gente, aqui quem está falando é Rock dos Teclados, já estou aqui na casa de Delaney viu, olha ela aí, olha a situação da casa dela aí, estou fazendo esse vídeo aí, os políticos que quiser ajudar aqui, é bem-vindo, né, o pessoal, meus amigos, isso eu tenho certeza que eu conto com eles, que é uma pessoa boa, sempre me ajuda, e aí estou fazendo a entrega aqui da feirinha dela aqui, né, e quero agradecer também a Sembrea, a Brasil para Cristo também, que me ajudou, né, não é uma feira que ela vai comer dois, três meses não, mas ajuda ela para caramba, então gente, já fiz aqui a filmagem, aqui a casa dela, certo, vocês podem ver aqui a situação da casa dela aí, ela precisa muito de ajuda, então se alguém que compartilhar, olhar esse vídeo e querer ajudar ela, só é entrar em contato com Rock dos Teclados, que isso eu tenho certeza que eu trago a mostrar esse trabalho para cada um de vocês, e é isso aí, a minha moto aqui, tem até um cachorro aqui que eu gosto muito de cachorro, Ave Maria, é minha paixão, e é isso aí, então, digo para vocês aí, governante, que quiser ajudar ela aí, estamos dispostos para receber a ajuda de cada um de vocês, e hoje, né, foi essa campanha aqui em Nova Cruz, no domingão, na feira, né, e quero agradecer a todos que ajudou, então, gente, fica com Deus, e muito obrigado para todos, e você quer falar um pouquinho, Silêncio, pode falar. Tá bom, é, é assim mesmo, né, esperando a ver o dia que Deus ajuda, que meu dinheiro sai, né, nem de perna, nem nada, para encostar, cortou tudo. Pronto, ela precisa de ajuda, ela tem problema, né, precisa também de um advogado, se algum advogado quiser ajudar ela, né, nessa aposentadoria, a gente agradece, né, e é isso aí, então, brigadão, Silêncio, está entregue suas coisinhas aí, e Deus abençoe a todos.